Música A cobrança da taxa de turismo, o projeto de autoria da vereadora Rosane Bonho, que seria lido durante a sessão na Câmara, foi retirado. O projeto na realidade, ele houve um erro de digitação e eu fiz a retirada do projeto para reformular o projeto e reapresentar nossa casa. Eu acredito que em breve, provavelmente na semana que vem, estarei reapresentando. Porém, nesse tempo, estarei fazendo reuniões com o pessoal do turismo, que envolve a rede do turismo em nossa cidade, junto com o prefeito, para a melhor reformulação do projeto. Nós não queremos tarifar o turista da nossa cidade, mas sim para quem vende o ingresso, esse sim, devolver um real do valor do ingresso vendido para a saúde do município de Foz do Iguaçu. Já o projeto Starf Digital, de autoria da vereadora Inês Weizmann, passou por análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e teve arquivamento por inconstitucionalidade. Não é o primeiro projeto meu que foi arquivado, eu já tive dois, que foi do Ficha Limpa e Boca de Lobo Inteligente. Esse seria o terceiro, que é arquivado pela comissão. O certo, o correto, é alterar a lei e ele voltar para a Câmara novamente, para a votação. E isso será feito. O presidente da comissão, João Miranda, falou sobre o motivo da decisão. Não que o projeto da vereadora não fosse bom, é louvável esse projeto, é um projeto bom, um projeto importante para a cidade, mas não tem como ir do legislativo para o executivo, tem que vir do executivo para o legislativo, então esse processo, por isso, foi utilizado para o arquivamento e veio dos dois órgãos, do IBAN e também do jurídico dessa casa. Durante a sessão, também foram apresentados requerimentos e indicações importantes para a cidade. Se você entrar no site da Câmara Municipal hoje, você vai poder ter acesso a todos os requerimentos, indicações e projetos que estão em andamento nessa Casa de Leis. Todos os vereadores estão à disposição de toda a população para que venham até aqui, tragam suas ideias, suas reivindicações, suas indicações, requerimentos e até um projeto de lei que seja importante para a cidade. Com certeza, os vereadores vão estar à disposição para apresentar essas reivindicações da população junto a essa Casa de Leis.